A gente viajou com o Luca pra Itália, a gente levou uma, a gente ia colocar nele assim, só que a gente ficou tanto colado nele, a gente conversou tanto antes de viajar, tipo assim, não confia que o outro esteja olhando, sabe, sempre você, se você tá ali olhando, fica olhando, fica com a mão, segura na mão, se eu tô olhando, aí, por exemplo, eu vou fazer outro bagulho, eu falo, olha ele que eu vou fazer outro bagulho, Eu não fico com essa, é porque é isso que você falou, às vezes você acha que um tá olhando, eu acho que você tá olhando, eu sempre faço, eu falo, eu vou ali, olha ele, e a gente conversou, alguém que veio distrair, conversar, a gente segura ele, até com bolso, carteira, qualquer coisa, é, porque é fácil, mano, é fácil distrair, aí, imagina, zero problema, mas a gente acabou nem colocando,